Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e seja bem vindo ao Tempo de Fã, notícia do filme certo. O filme é... É um filme que eu gosto muito. A primeira vez do sexto filme foi na tela quente. Me derrama, Me derrama, Correr ou Morrer. É um filme de 2014. É passar na vida. Esse filme é baseado no primeiro livro escrito por James Dunn Nash. O filme é baseado no primeiro livro. Esse filme é de ação, ficção científica e mistério. São os geros do filme Meiser Hunter, Correr ou Morrer. O filme é passar na temperatura, mas nada. Tem três filmes do Meiser Hunter. Três filmes. E esse é o primeiro filme, de 2014. Esse filme foi lançado no Brasil, dia 8 de setembro de 2014. Esse filme tem um lançamento de 34 milhões para um gasto para esse filme. 34 milhões. O recado foi até muito bem nas boleterias. 348 milhões. Meiser Hunter, Correr ou Morrer. Esse filme tem uma crítica no site Roche Tamatoide. O site crítica 63% que deram pelo filme Meiser Hunter, Correr ou Morrer. Esse filme é dos Estados Unidos. Eu sou muito fã desse filme. Primeira vez que eu tinha fui na própria tela quente. Se você gostou, curte. Telepefana, Meiser Hunter, Correr ou Morrer. Tem três filmes desse. Até a próxima. Telepefana, fã de filmes e séries. E aí, irmão! Ei! Ei! Eu e minha namorada. Passo pro cinema. Ah, mandou te chamar. Você quer ir junto também? Não. Tem... Até uma amiga que quer te apresentar ela. Eu toco? Hum... Vamos? Ok. Vai! Então... Uma vez. Um filme de terror. Você não grita o senhor mais. Não grita mais. Uma vez. Então tá. Claro. Viu, né? Tá marcado, então. Viu? Noites. Grava o dinheiro da pipoca, viu? Grava o dinheiro da pipoca, viu? Te pagar a pipoca tudo. E... Que me deu... E a menina? Me deu... Ficou alguma coisa com ela? Hum... Ficou só com a menina? Amizade. Hum... Amizade. Peguei o nome dela. Pera. Pera. É... Só pegou um telefone dela. É verdade. É. Pera pra você ter... Para você ter... Pera menos você pegou um telefone. Pera menos você pegou um telefone. Pera menos dessa vez... Você não gritou. Mas que esse é o dinheiro da pipoca, né? Mas que esse é o dinheiro da pipoca, né? Estamos bebendo, viu? E aí a gente pode agradecer a felicidade... Depois eu acessal e... Se inscreva lá... Porque vocês caminharem. Obrigado.